Hoje eu estou no Guarajicel A moça vai se mudar E está vendendo muito das coisas Eu comprei a guitarra Elas botam as coisas na frente da casa Ele vende, olha só Guarajicel Eu acabei de comprar a guitarra Olha só $365,000 Essa casa é para o Elipid Quanto você gostaria para o barco? E o motor? Eu preciso usar o motor? Sim, o motor elétrico O motor elétrico que você usa? Sim, eu uso o motor elétrico Eu tenho um motor elétrico com um pescoço de peixe Quanto você quer? Para tudo junto Comprei essa caixa aqui para botar peixe Tem uma fita médica para o homem do peixe Comprei uns discos velhos Comprei uma bacia A dólar pelos áudio Paguei 5 dólares para essa caixa Isso é o que eu comprei hoje no Guarajicel Comprei a guitarra Comprei a guitarra Comprei a guitarra Com o violão Com o suporte Ela queria 100 dólares E eu ofereci 80 dólares tem a outra, eu gostei muito da outra também, essa aqui é feita no Japão comprei essa caixa aqui, a cooler, paguei 5 dólares, ainda tem fita médica, dá até para medir o peixe, quando eu for pescar, 5 dólares, uma nova é 70, 80 dólares no Walmart, José comprou um monte de ferramenta, comprou uma pá, pagou um dólar pelas ferramentas, duas ele levou para outra casa, eu adorei essa guitarra, talvez use só para decoração, botar na minha sala, junto com minha vitrola antiga, esse tapete é todo feito à mão, ela quer 100 dólares, olha só, 100 dólares, estou tentada comprar um, ele tem que, ele tem que botar, tem que botar um fogo, olha só, todo feito na mão, olha que lindo, esse tapete são francês, eu gostaria de comprar um, francês, ela estava pedindo 130 dólares, ela acabou me vendendo por 100, ele é grande, ele tem uns 3 metros por 2,5, olha só que lindo, todo feito à mão, tapete francês, eu gostei daquela medalha na frente, vou te mostrar a parte, esse aqui é o tapete menorzinho, ele tem 1,30 de largura por 1,85 de comprimento, olha só que ele é bonitinho, ele está com defeitinho ali do lado, mas eu posso consertar, eu acho que os portugueses fazem muito desse tipo de trabalho, eu paguei 30 dólares, não, quer dizer, você quer o, você, se você quer o pequenininho, eu te mando, ele, eu, você pode botar uma barra nele, eu fazer, eu fazer uma barra e pendurar ele na parede, eu acho bonito ele na parede, ou pode botar na beirada da cama, fica bonitinho também, eu amei essas cores, esse foi o tesouro da semana que eu encontrei, não é valioso, mas são muito bonitos, ele foi barato, ok, tchau irmã!